Minhas amigas e meus amigos, estamos chegando ao final de mais um ano. 2020 foi um ano muito difícil para todos nós. Sabemos que o próximo ano requer muito trabalho e dedicação. Meu desejo é fazer mais e mais por nossa cidade. Torna Itabuna grande novamente. Seremos capazes de realizarmos esse desejo. Boas festas, feliz ano novo. Forte abraço do amigo Augusto Castro. Tchau.